Olá pessoal, a aula de hoje seria sobre a equação diferencial de segunda ordem cuja entrada é uma série de euforia. Em que consiste esta equação diferencial de segunda ordem? Temos aqui uma equação diferencial de segunda ordem cuja entrada seria esta função 2t definida neste intervalo de menos pi a pi e periodicamente de 2pi. O que significa isso? O gráfico desta função está aqui, certo? E definido em menos pi a pi e fazemos uma expansão à direita e à esquerda periodicamente de periodo 2pi. Ok? Bem, e como resolver esta equação diferencial cuja entrada é uma função periódica de 2pi? Bem, primeiro, vamos calcular, o primeiro passo é calcular a série de euforia desta função. Bem, como observamos que esta função é ímpar sobre este intervalo, então, você tem a série de euforia desta função, então, os coeficientes de euforia, a₀ e aₙ, seriam iguais a 0. Restaria calcular o vₙ. Então, como podem ver, vₙ seria este coeficiente, vezes cₙ em t. Então, você pode verificar nos cálculos dos coeficientes de euforia. Bem, então, já temos o v, o 2t como série de euforia. Então, em vez de escrever esta equação, aqui, ao lado direito está o 2t, escrevemos sua série de euforia desta forma, uma soma infinita de funções trigonométricas de senos. Bem, para resolver esta equação, o que fazemos? Esta é uma equação homogênea, concentrada de silêncio. Então, você coloca a equação e vamos colocar aqui a inésima entrada, desta forma, nós já estamos colocando este termo no somatório, que seria tudo isto, e aí, resolvemos por um método de coeficientes determinados, ou métodos dos coeficientes determinados, ok? Então, e outra situação, lembre-se que a solução particular é similar à entrada. Como aqui temos nt, então, seria an cos nt mais bn sen nt. Seria estes coeficientes a determinar. Então, calculamos a derivada, primeira, derivada segunda. Estas expressões, substituir aqui, fazendo algumas manipulações, igualando os coeficientes de seno e coseno, aí calculamos a bn. Bem, então, aí aqui, o que nos diz aqui, 25 vezes y, e vamos multiplicar 25, esta primeira equação, e aqui está a primeira derivada, significa multiplicar por 0.05, aí esta segunda equação, e aqui, na sua derivada, não tem nenhum número na frente, então fica assim, somando, que resulta, em esse caso, aí vamos substituir aqui. Então, aí temos, fazendo as operações, som aqui, se serão cortas, seria aqui, este lado esquerdo ficaria assim, não? Então, assim, a derivada segunda de x, não, tem aqui n, não? Mais 0.05, a primeira derivada da solução particular n, mais 25 de x, não, solução particular n, igual. E aqui, somando, seria, como só a coseno, temos aqui, coseno, coseno, e coseno. Seria, observa assim, é 25 a n, menos n² a n, tudo seria com, seria de esta forma, vamos substituir assim, 25 menos n² a n, de coseno nt, ok, estou substituindo aqui, e eu tentaria de incluir aqui, que tem este e este aqui, mais 0.05 nbn, tudo isto, correto de A, coseno, de n, t, ok, juntando-nos com o seno nt, temos aqui, aqui e aqui, tendo em conta estes produtos, ok, seria, aqui tenho, aqui tenho 25, menos n², de n, restituindo este, com este, e agora o último seria, menos, 0.05 n, a n, vezes seno nt, e tudo isto está aqui, sabemos que é igual ao lado direito, aqui é chungalá, igual a, 4, menos 1 n mais 1, sobre n, vezes seno nt, ok, temos aí, em este caso, temos uma igualdade, uma igualdade de que? de coeficiente de 0 e coseno, ok, aqui não tem, neste lado direito não tem coseno, se troca 0, coseno, f, aí podemos fazer a igualdade, este coeficiente é igual a 0, e este coeficiente é igual a toda esta expresão, ok, assim, seria, 25, menos n², a n, mais 0.05 n, de n, igual, 0, e o outro seria, organizando aqui, menos 0.05 n, a n, mais, 25, menos n², de n, igual a, a 4, menos 1, n, mais 1, sobre n, como podemos ver aqui, temos um sistema, n, a n, b n, e sobre esse sistema, temos, os valores já calculados, dessas constantes, vamos lá, alteramos aqui, essas constantes, a partir desse sistema, são, a n, é igual, você pode verificar, seria, menos 0.2, menos 1, n, mais 1, sobre, delta, quando delta, é igual, a, 25, menos n², ao quadrado, mais 0.05, n, ao quadrado, escreva, escreva delta dessa forma, para não escrever tudo isso novamente, ok, e b n, seria igual, a, 4, menos 1, n, mais 1, n, delta, e aqui seria, 25, menos n², então, você pode verificar, que resolvido esse sistema, você tem essas constantes, a, n, b n, ok, uma vez que calculou, essa constante, que já tem a solução particular, n, que era, a, n, por seno de nt, mais, n, seno de nt, certo, a, n está aqui, e b n está aqui, e logo, a solução particular, total, seria só somar estes, ok, somar, todo isso que está aqui, e temos, o resultado da solução particular, não, da, cocha entrada seria esta, esta somatória, onde a, n, v n, novamente, e as, estão calculadas aqui, ok, então, isso seria, a solução particular, então, a solução homogênea, a solução geral, é igual, a solução geral, seria, xnh, mais xnp, que é a solução homogênea, justamente, resolvendo esta equação, que está aqui, resolver esta equação, que está aí, para zero, que seria, a solução homogênea, da equação característica, aí, você vai ter, duas raíces, como se veia, complexas, uma alfa, mais menos, beta, i, certo, como se resolve aqui, você, alfa e beta, e a interia, na solução homogênea, igual, a e, alfa, t, vezes, c, u, coseno de beta, t, mais, c, dois, seno de beta, t, ok, então, essa solução homogênea, vai aqui, e a solução principal, está aqui, ok, essa seria, a, a aula, por hoje, muito obrigado, até a próxima aula.